Perguntinha da enquete, não pode mentir. A gente vai falar a nossa resposta já já pra vocês. Mas não pode mentir, tem a ver com o assunto de hoje, que é odores do corpo, né? Ou aquele sovaquinho que você sente cheiro mais pesado, né? Ou até mesmo também a pizza que sai. Ou também o seu pedinho que tem chulé. E essa é a pergunta da enquete. Você teve, a gente colocou no passado, pra uma pessoa que de repente já teve e não tem mais, né? Conseguiu se livrar, né? É, eu acho que vai dar 100% nesse sim, mas você já teve. Ou tem chulé? Hashtag sim, hashtag não. Tudo juntinho pra gente conseguir contabilizar a sua participação e a sua resposta, tá bom? Eu responderia hashtag sim, porque eu já tive. E se eu não cuidar, eu tenho, eu vou ser bem sincera. É, então, também, o meu é hashtag sim. E é interessante que a experiência que eu tenho, né, com a minha filhinha, com a Ayla. Criança danada, às vezes, a Aylinha não quer lavar o pezinho, porque ela tem cócega. Aí eu tento passar a buchinha ali, falei, filhinha, vamos lavar o pezinho. E criança sua muito, né, amiga? E muito sapato de criança também é fechado demais, né? Até por proteção. E acho que tudo colabora pra eles terem um chulézinho. Mas a mãe ama com chulézinho, até cheira o pezinho da criança. É assim mesmo. Quem a mãe concordou comigo, eu tenho certeza. Pois é, gente, muita gente tem chulé. Isso pode ser engraçado, a gente tá dando risada aqui, né? É algo, inclusive, normal, porque realmente fica aquele cheirinho desagradável pra todo mundo. Mas realmente não faz bem pra pele. Precisa sim ser tratado, né? E tem a questão do suor. É verdade. Do famoso CC. Também é algo que muitas pessoas acabam tendo, muitas vezes não sabem que tem, né? Mas a gente vai falar aqui, tratar de uma forma muito aberta, muito tranquila, pra ajudar você. Pois é, gente. Tem muita gente que não sabe então o que fazer, como resolver esse problema. Como acabar com o cheiro forte. Será que é possível? A gente quer dar dicas práticas pra você em casa. A nossa entrevistada de hoje é dermatologista, doutora Elina Ribeiro. Seja muito bem-vinda, doutora. Ah, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar então. Doutora, por exemplo, tanto o CC, a gente pode falar assim, né? Sim, claro. Depois a doutora vai falar do termo. CC. Não, amiga, isso é bem cheio. Nossa, amiga, e hoje eu não usei desodorante? Você acredita? Eu esqueci de passar. Às vezes eu esqueço. Você esqueceu? Nossa, graças a Deus. Mas você tá cheiroso. Eu fiz um check que tá o quê? Check. Quando você tá na rua, eu faço assim às vezes, ó. Finge que eu tô desperdiçando. Ainda não tô com pizza. Pronto. Porque às vezes aqui, gente, o ar-condicionado fica muito... Hoje tá no vídeo. É, tá calor, né? Tá bom, é. Mas eu tô com desodorante. Mas voltando ao nosso assunto, né? Vamos falar sobre a questão do cheiro, do CCzinho, do chulé, né? Tudo tá ligado, de repente, à higiene, à má higiene, uma forma errada, como as pessoas acabam se limpando, doutora? Ou, de repente, existem outros fatores que podem influenciar na questão do cheiro do corpo? As duas coisas. Ah, é? Pode ser hormonal e pode ser também a falta de cuidado com o corpo. Por quê? Porque a bromidrose é o termo que a gente chama, né? O mau odor. Em axilas, em pés, em virilha. Ah, é bromidrose. Bromidrose. Tanto faz o cheiro de onde sai. Isso. É o mau cheiro. Mau cheiro. Ah, tá bom. E aí, isso daí é causado por quê? Por bactéria ou fungo. Então, se você limpar bem axila, virilha, pés, o corpo, tomar um banho com sabonete antisséptico, você não vai ter a bromidrose corporal. Entendeu? Seja lá onde seja. Olha o que é interessante, gente. Mas vamos pensar um pouquinho na questão da pele, né? Sim. É interessante. Muitas vezes, eu passo um perfume. Aí, o perfume fica com o cheiro de um jeito. A águida passa o mesmo perfume e ele fica com outro cheiro. Parece que as peles têm cheiros diferentes, né, gente? Não é interessante isso? Existe mesmo isso? Um cheiro da pele que, às vezes, é mais forte ou é mais suave. Tem essa mudança de cheiro? Tem, sim, porque o pH da pele de uma pessoa é diferente, minimamente diferente da outra. Então, a gente tem essa diferençazinha que altera no odor. Por exemplo, uma pessoa, vamos lá, que tem a diabetes. Ela tem os hormônios alterados. Então, o odor do corpo é um pouquinho diferente. Uma pessoa alcoólatra, ela também tem um odor diferente. Então, ela pode se cheirar mais forte, tá? Racial, né? Algumas raças que têm mais hormônios, testosterona e tal. Também, o odor é mais forte. E o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Primeiro, um sabonete antissético para poder tomar banho, né? Desodorante. Claro, desodorante é uma coisa prática e que todo mundo usa. Básico. Aerosol, rolom, creme. Isso daí, cada um escolhe o seu. Não, mas quem pega ônibus, né, gente? É básico. Fica lá pendurado. Ninguém merece. Tem que sempre deixar, tirar a cola, né, pessoal? O Lucas traz o perfume dele aqui. Eu também trago o meu pequenininho. A gente reforça. E também o desô, porque às vezes eu saio tão correndo de casa, fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, e esqueço de passar o desô. Aí eu levo na bolsa. Chego aqui de verdade, gente. Chego aqui, eu faço assim, ó. Na frente, todo mundo lá na redação e tá tudo bem, né? É, higiene, né? Agora, no frio, que nós estamos assim, frio entre aspas, né? Mas no tempo seco, você transpira menos, tá? E aí, quando começa a chegar o calor, você vai transpirando mais. Então, o calor, ele deixa o ambiente quente, úmido, bom para quê? Proliferação bacteriana e fúngica. Então, aumenta o mau cheiro, o mau odor. Então, na época do verão, tem muita gente, existe um tratamento para você melhorar tudo isso, né? A hiperidrose, a hiperidrose. O que é a hiperidrose? Excesso de suor. Isso! Eu aprendi já essa palavra feia. Eu acho que comigo, né? São duas, ó. Hiperidrose e bromidrose, então, hoje, né? Hiperidrose, que é o excesso de suor. E bromidrose são todos os cheirinhos que todos nós temos. Exalamos. Doutora, vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente vai falar especificamente, então, sobre uma das causas. Deixa eu só ver aqui o roteiro, que é chulé, tá bom? Próximo bloco vai ser só sobre chulé. Só sobre chulé. Você que tem chulé, seu filho tem chulé e tal, fica ligado que a gente vai dar dicas de como tratar esse cheirinho aí, tá bom, doutora? Quem tem mais chulé? Ó, minha mulher! Nossa, e aí, hein? Já, já a gente comenta com vocês. Ó, hoje a gente tá falando sobre os cheiros do nosso corpo, né? Que pode ser o chulé, o CC, a gente acabou de falar sobre mal-aliton também. Tem uma enquete que você pode participar com a gente. Anota aí nosso WhatsApp, 99716-7989. E aí, você teve ou tem chulé? É chulézento? Hashtag sim, hashtag não. Daqui a pouco a gente já mostra pra você o resultado. Tô curioso, viu? Aliás, além de participar da enquete, você pode mandar perguntas, tirar suas dúvidas. Ah, mas eu tenho vergonha de falar meu nome. Não precisa colocar o nome, não. Só manda a sua perguntinha, a gente coloca na tela pro doutor Eilina Ribeiro, que é dermatologista, responder. Então, fique à vontade pra participar. Doutora, a gente levou esse assunto lá pra Saí Colinas. Vamos ver a perguntinha pra doutora. Estamos aqui no Saí Colinas com a dona Fátima. Vamos dar uma dica pra quem tem chulé em casa. O que a senhora dá de dica? Um talquinho de pó que tem, que é muito bom. Mas quando que a pessoa passa? Não, é, põe no tênis. Ah, no tênis. Não é no pé que a pessoa põe? É, põe no tênis, passa no pé e põe no tênis. Daí tem lá, que até minha filha usa, porque até soa muito no pé, né? Sim. Aí ela coloca o meu marido. E eu não gosto, não. Eu não põe, não, porque eu não tenho. Ele é meio fedidinho, sabe? Essa dica é bacana, colocar o talco no sapato também, doutora? E aí, o talco no pé e no sapato? Sim, eu acho ótimo, porque quando você coloca o talquinho no sapato, no pé e coloca uma meinha, você enxuga o suor, né? E se você enxuga o suor, você evita a bromidrose, que é uma odoura, o chulé, né? Então é uma coisa muito legal. Antigo da vovó, mas ainda vale. Nossa, que legal. E é aquele talco antigo, né? Não vamos fazer propaganda aqui. Não é aquele que é meio até fedidinho? Sim, quanto mais fedidinho, assim, melhor. Porque daí tem coaltar, umas coisinhas que dão uma paradinha na bactéria e no fungo. Nossa, que legal. Então funciona mesmo? Funciona, funciona sim. Agora, o chulé, ele passa, ele é, assim, transmisível? Se eu usar o sapato, uma meia de uma outra pessoa e tudo mais, posso ter chulé também? Pode, porque como é fungo e bactéria, ou eu, né? Você colocando a meia de outra pessoa que tem esse fungo e essa bactéria, com certeza, você vai ter um mau odor também. Então, cuidado. Se você usar o sapato do irmão, do namorado, cuidado, que se tiver um pouquinho de chulé, vai passar também. Olha, eu estava pensando aqui no talco, que é uma dica bacana, mas algo que pessoas antigamente faziam, e até hoje fazem o quê? Colocar o sapato no sol. Então, aquele sapato que vive dando chulézinho, ou pra evitar, deixa no sol. Doutora, isso é bacana, é recomendável? Bacana e é recomendável sim. Porque o sol, ele também mata os fungos e as bactérias, melhorando o fômit, né? Que a gente chama, o ambiente que prolifera esses micróbios, né? Então, é importante colocar sim no sol. Alternar os sapatos. Eu usei um tênis hoje, no outro dia usa outro tênis. Usei esse sapato hoje, no outro dia usa outro sapato. Nossa, coitada, gente. Alguém deve estar com chulé ali, ou é ela mesmo que não está se acuentando. Olha a situação. Oh, meu Deus do céu. E tem tratamento, gente. Ah, pois é. Vamos falar sobre tratamento? Vamos. É com medicamento, com creme, o que é, doutora? São cremes antibióticos e antimicóticos e antissépticos, né? Como sabonete antisséptico. Então, você lava duas, três vezes por dia os pés com esse sabonete e aí você passa. De manhã um antisséptico, um antibiótico e de noite um antifúngico ou vice-versa, tá? Agora, na axila tem uma coisa melhor ainda, para melhorar a hiperhidrose, que é a toxina botulínica. A gente pode até comentar sobre isso mais sua frente, doutora, que eu acho que é um assunto diferente para a gente tratar. Eu estava pensando aqui sobre a questão do chulé, que muitas vezes, vou puxar a orelha aqui, viu? De você que vai tomar banho, lava o corpo inteiro e esquece de lavar os dedinhos, de passar com a mão com o sabonete ali. Muito interessante. Às vezes, por pressa, por falta de hábito, né? É importante, na hora de, no banho, a gente lavar bem o pé, passar o sabonete, deixar a bucha, para quem gosta. Eu uso bucha, não sei se pode ou não. Então, a bucha, é interessante você perguntar, é muito importante. A bucha é difícil você, porque você pode ficar a bactéria e o fungo na bucha. Nossa! Então, tem que ou você trocar sempre... Mas não é aquela bucha... Vegetal. Sim. É, não é aquela vegetal mesmo de becha. Nossa, mas aí tem que lavar bem a bucha, que senão você vai trazer o... Tem que trocar a bucha de tempos em tempos. Tem que trocar, então. Tem, tem que trocar a bucha. De quanto em quanto tempo? Ah, uma vez por semana. É difícil isso. Vou vender a bucha. A bucha, ela diminui a gordura natural do corpo. Cuidado com a bucha. Sabonete, tomar banho, lavar os pezinhos, boa, entre os dedos do pé. E depois secar. Secar bem entre os dedos do pé. Eu vou dar uma outra dica. Usar o secador no frio pra poder diminuir a hiperhidrose, né? Que é o soro em excesso do pé, que causa também o mau odor. Então, é uma dica. Nossa, que legal, gente. Que bacana tá esse programa, hein? Se você tiver dúvida sobre o chulé, sobre o CC, qualquer outro odor do seu corpo, né? Sabe, tem aquela pele que cheira mais de forma intensa. Pode mandar sua pergunta, como o Lucas falou. Não precisa se identificar. Se você ficar com vergonha, coloca assim, ó, gente, não põe o meu nome, não. O pessoal aqui super respeita e vai colocar tua pergunta de uma forma muito tranquila, tá bom? Olha, o assunto de hoje, são os cheiros do nosso corpo. A gente tá falando sobre chulé, sobre CC. Agora, daqui a pouquinho, a gente fala sobre as questões do suor. Mas antes, a gente vai dar uma olhada no resultado da nossa enquete, pra saber se você é uma pessoa que tem ou teve chulé. Hashtag sim, hashtag não. Pode colocar pra gente o resultado. Olha lá, a maioria. Nossa, mas eu fiquei surpreso, hein? Deixa eu ver, 37. O conceito dizendo que não, né? Olha, tão lavando o pé direitinho. Pézinho cheiroso. Gostei de ver. A doutora Elina Ribeira tá aqui no estúdio respondendo as nossas perguntinhas. Ainda nesse bloco, a gente fala do CC, aquele tirinho ruim debaixo do braço, tá bom? Mas antes, a doutora tem mais perguntinha pra responder direto da saída. Estou aqui com a Magda, no Açaí Colinas, pra conversar sobre escolha de desodorante. Você tem um que você sempre escolhe? Sim, eu gosto do Rolon, não gosto do aerosol. Por quê? Ah, eu vi um dermatologista falando que não é bom pra axila, principalmente. Então, eu sempre vou no Rolon, não aerosol. Perfeito. Doutora, é isso mesmo. É bacana a gente preferir o Rolon? Ah, tanto faz. Eu acho que não tem muito disso, não. Eu acho que o que a pessoa puder comprar, já tá bom. Mas o Rolon, eu prefiro, eu uso Rolon, tá? É mais confortável de usar. E eu gosto do desodorante que não tenha muito cheiro, porque não é o cheiro do desodorante, o perfume, tá? Não é o perfume do desodorante que vai dar aquela disfarçada no mau odor da axila, né? Então, o importante é saber o desodorante certo que você vai escolher e bom, tá? Isso é muito importante. Ótimo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos sabonetes que existem no mercado. Aquele que a gente compra mesmo, no supermercado, no açaí tem, né? Sim. Os antissépticos. Ah, bom. Eles são legais pra pessoas que têm esse cheiro mais forte, tanto na pele, quanto o CC mesmo? Sim. Eu posso falar uma marca de um? Não tem problema? Ah, pode, não tem problema. Ah, Protex. Vem de no açaí, pronto. Está de Protex, tem lá. Tem, tem lá. Então, por sinal, nós fazemos compra lá, viu? Ah, bom. De casa. Enfim, o Protex é um excelente sabonete, porque ele tem um antisséptico dentro dele, tá? É o sabonete que na minha família nós escolhemos pra ter em casa. Então, tem pra pele suave, tem pra pele mais, assim, densa, né? Que tem odores maiores. Então, é legal, né? Escolher um sabonete desse. Tá bom? Agora, vamos pensar na transpiração. A doutora até adiantou um pouquinho. Tem muita gente, eu tenho esse problema, ainda mais que eu não tô nervoso. Ele ficou com muita pizza. Doutora, é incômodo, né, gente? E a gente pensa também na questão até do cheiro, né? Isso não pode causar algum problema e voltar, de repente, tem um sovaquinho cheiroso ou não cheiroso. Como que a gente pode tratar esse suor excessivo aqui, né? Embaixo do braço. Muito simples, tá? Não precisa fazer aquela cirurgia, que você tem que fazer o clampeamento da glândula. Existe hoje a toxina botulínica. Eu vou falar do Botox, que foi o primeiro que apareceu no Brasil, tá? É o Botox, gente. A gente aplica nas axilas e você fica sem transpirar, porque o músculo da glândula sudorípara é músculo. Então, a gente pode paralisá-lo com o Botox, com a toxina botulínica. Então, você faz uma vez por ano e você fica sem transpirar. Eu faço uma vez por ano e não tenho transpiração. E isso também faz com que eu não tenha bromidrose. Então, é muito interessante isso. Principalmente pra quem tem aquelas pizzas, né, Lucas? Nossa, é super chato. Aí é terrível. É muito bom. A toxina chegou pra isso. Excelente. Mas ela, por exemplo, resolve a questão do mal ou dor ou tem um tratamento específico, além do saborentinho que a gente deve passar, o antisséptico, pra melhorar, doutora? E tem pacientes que chegam no consultório, a gente trata a primeira bromidrose e a gente vê, ah, não melhorou, então eu tenho que tirar o suor. Porque daí, ali é um ambiente pra proliferação bacteriana e fúngica. Então, se eu paro o suor, eu tenho menos capacidade de levar a bromidrose no meu corpo. Certo? Vamos lá, então, pras participações de vocês em casa. Tem um monte de perguntinhas e a gente vai colocando, a doutora vai respondendo. Alguns comentários também na tela, por favor. O primeiro é um carinho pra doutora, da Maria Benedita. Quero mandar um abraço pra doutora Elina. Conheço ela há muitos anos. Ela cuidou dos meus filhos e do meu sogro. Que bacana, viu? Que legal. É bom a gente ter essa participação. Obrigada, viu? A próxima é do Wilson. Boa tarde, Wilson. Obrigada, viu? Pior odor que há não são os das axilas, as partes íntimas. Mas uma depilação e uma boa higiene resolvem o problema? Interessante a gente falar da questão da depilação. Tem médicos que aconselham, tem médicos que falam que não é legal. Tanto pra higiene e pra tudo. Qual que é a opinião da senhora? Enfim, respondendo a pergunta do Wilson. Olha, eu acho que a depilação é uma coisa muito de cada um, íntima, né? Ajuda, sim, tá? Se você depilar e fazer também a depilação a laser. Porque o laser também diminui a bactéria local por causa da luz pulsada. O laser que a gente usa não é um laser, é uma luz pulsada. Então, essa luz diminui o odor da virilha. Então, tem muita gente também que pode fazer a toxina na virilha. Eu já fiz de bastante gente. Porque daí você diminui o suor dessa região e aí você não tem mais o mau odor. Mas também tem os antibióticos e o antifúngico que a gente usa na região e também o sabonete antisséptico. Já já a doutora vai responder pra gente. Se os homens que têm problema de um sovaquinho, de repente, não cheiroso, se eles também poderiam raspar ou passar a maquininha debaixo do braço. Segura, doutora. Nossa, legal, Lucas. Que a gente já responde. Que tem aquelas selvas, às vezes, que a gente assusta, né, gente? Dá até pra fazer trancinho. É, vamos conversar com a doutora sobre isso, que é uma dica interessante pra você, homem, que muitas vezes tem até preconceito com isso. Último bloco, a gente vai responder perguntinhas que recebemos pelo nosso WhatsApp. Na tela, por favor, pra doutora Elina Ribeiro comentar também. O anônimo não colocou o nome. Tem um irmão que tem muito cheiro embaixo do braço. Ele não usa desodorante. Já falei umas três vezes. E ele não entende que tem que usar desodorante. Tem alguma dica? Aí chega que você é pra um psiquiatra, né? O seu irmão que é teimoso. Um psicólogo. Mas o dermatologista é meio psiquiatra, né? É. É, é meio psicólogo. Então, vamos lá. Doutora dermatologista. Procurar um dermatologista. Procurar um dermatologista. Mas o que que seria, doutora? Olha, pra ele lavar mais da axila, né? Já que ele não gosta de usar desodorante. Compre pra ele creminho, creminho com hidróxido de alumínio, que daí ele pode passar embaixo do braço, que daí não é desodorante. Se ele tem preconceito com desodorante, aí não é desodorante, ele vai estar protegido. Próxima pergunta também anônima, doutora. Sim. Vamos então. Tem uma dúvida cruel. Por que tem mulher que mesmo depois de ter tomado banho, ainda fica com cheirinho forte nas partes íntimas? Isso é normal? Não é normal. Pode ser algum problema ginecológico até. Então, seria interessante procurar o ginecologista, tá? Pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Porque se não for só suor, pode ser algum problema ginecológico. E se for no homem, aí procurar também um urologista que pode estar com algum fungo que deve ser tratado ou um dermatologista também. Perfeito. Doutora Eloá, comentando aqui a nossa enquete, que a gente perguntou se teve chulé ou não, ela disse que já teve na adolescência. O que ela tem hoje é muito suor quando está frio. Ela quer entender como que é possível isso. É possível porque você para de transpirar no corpo e onde você tem mais glândulas sudoríparas, você transpira mais. Então, você transpira mais nas axilas, nas mãos e nos pés. Porque você não tá transpirando no corpo inteiro. E o escape tem que acontecer pra você ter uma homeostase térmica corporal. Agora, uma dúvida interessante da Rosângela, que a gente vai ver agora, ela escreveu assim, doutora, desodorante com álcool, provoca mais suor ou mau cheiro? Eu acho que com álcool, independe. O desodorante tem que ser bom, gente. Porque assim, se tiver um pouco de álcool, não vai ter problema nenhum. O álcool é até bom, porque é antisséptico também, né? Então, vai melhorar um pouquinho, talvez. Mas, eu acho que o que importa mais é você procurar o bom desodorante, tá bom? Tá certo. Tem uma outra perguntinha que chegou pra gente, da Luciana Domingues. Ela comenta o seguinte, há algum tempo atrás, sente cheiro de vinagre no meu filho e de maracujá no meu marido. Gostaria de saber sobre isso, se possível. Ela sente cheiros que lembram alguma coisa de alimento. Interessante. Mas a gente podia comentar o seguinte, tem gente que fala que quando come cebola, vou falar de mim, tá? Eu já percebi, assim, na minha pele, não só do baixo do braço, não. Um cheiro mais forte, doutor. Sim. O que a gente come influencia no nosso cheiro? Muito. Você viu, assim, vamos colocar, os indianos, que comem muito coisa temperada, tá bom? Eles têm um odor mais forte. O árabe. O árabe come muita cebola, alho. Então, ele também tem um cheirinho diferente, mas não deixa de ser... Pode não necessariamente ser um cheiro ruim, né? É igual essa telespectadora que sentiu o cheiro de maracujá. É bom. Ah, eu também gosto. E vinagre eu gosto. Vinagre também, é um cheirinho bom. Também. Nós, a pessoa, usa vinagre pra tudo. Vinagre de álcool. Inclusive, pra tirar cheiro de coisas. Exato. Vinagre de maçã, né, gente? Tem várias receitinhas aí. Verdade, bem lembrado. Mas é isso. Legal. Próxima pergunta, também muito interessante, que mandou pra gente, foi o Lázaro, né? Ele falou, desinfetante aerosol que, segundo a marca, mata 99% das bactérias, germes e fungos. Resolve o problema de chulé? Se aplicado em tênis, calçados? Mas é desinfetante próprio pro pé, né? Que ele tá querendo dizer. Não, eu acho que aqui é o lisoforme. É, o lisoforme. Lisoforme é pro pé. Aí você pode usar no tênis, no sapato e no pé. Se não tiver alergia ao produto, tá? Mas é certo, isso sim, tá certinho. Nossa, a gente tava comentando assim, nossa, nunca ouviu isso. Tem desinfetante antiperspirante pra você colocar no sapato. Você compra isso em qualquer lugar, até no Mercado Livre você compra. Olha, bacana, viu? Eu acho que dá tempo da última pergunta, diretora. Eu não consegui ouvir você falando. A Regina Agostini comentou o seguinte. Colocar tênis pra tomar sol depois de usá-lo é recomendado, né, doutora? Vamos reforçar. É recomendado e trocar também. Um dia põe um tênis, deixa no sol o outro e vai trocando. Nada de sapato favorito. Não. É isso, não dá pra ter, gente. Tem que ir trocando mesmo. Compra dois. É, compra, você gosta muito, né? Compra dois. Nossa, e falta de criatividade, né? Que nem amônico, cebolinha. É verdade. É uniforme, pessoal. Maria. Maria também mandou. Doutora, tem algum medicamento pra acabar com cheiros do corpo? Ai, não existe esse medicamento. Se você tiver um problema hormonal, tem. Claro, você tratando o problema hormonal, você vai resolver o seu problema corporal de mau odor. Mas assim, um remédio que você tome pra tirar o mau odor, não, não existe. Perfeito. Acho que não é tempo de fazer mais uma perguntinha. Ah, então eu vou fazer da minha mesmo, porque a gente não conseguiu fazer aqui. Doutora, só pra gente encerrar o nosso assunto, né? Ah, tem? Coloca aí, então, a Raquel. Tudo bem, não tem problema, produção. Coloca a perguntinha da Raquel, por favor. Eu tenho um problemão. Minhas mãos e meus pés transpiram. Como poderia resolver isso? Vou um minutinho pra responder, doutora. Sim. Pé e mão, existe um desodorante que você passa no pé e na mão, mas você vai ter que procurar o seu dermatologista, porque ele pode dar alergia e é usado três vezes por semana. Então, eu não vou poder falar o nome dele aqui, mas tem tratamento sim. Você pode procurar que vai conseguir resolver. Doutora, a gente agradece demais, viu? A sua participação foi muito legal, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo a todos, a vocês. Vocês são sempre queridos pra mim, viu? Eu imagino. Muito obrigada. Olha, amanhã o assunto vai ser interessante e a gente também vai querer a participação de todo mundo. Perrengue em família. A gente vai lavar roupa suja, que às vezes não tá lavando em casa direito, ao vivo aqui. É problema de marido com mulher, de filho com mãe, de pai com filha, pais e filhos. Então, você fica à vontade. A gente teve um exemplo hoje, né? Qual que foi? Da Angelina Jolie e o pai. É verdade, da Angelina Jolie, é verdade. Então, problemas que você queira resolver com a sua família, você pode mandar aqui pra gente. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Muito obrigada pela audiência. Choveu de perguntas hoje, a gente adora a participação de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.